Aí, meados, eu acho, final de 19, foi quando eu resolvi realmente usar mesmo o cursinho do Engenharia Marinha que eu tinha perto. Que é o 01 hoje, né? É, que hoje em dia o... Mudou. O Saludou do Engenharia. É, na época. Eu tinha feito um pouco do CP100, mas eu ainda estava com o cursinho aqui no centro presencial e tal. E a dinâmica de sair do trabalho, sei lá, 6 horas, para pegar a aula aqui, 6 e meia. Para terminar 10 horas, para ir para casa, dormir, acordar no dia seguinte para ir direto no trabalho. Estava emendando, eu estava cansativo e eu não sentia que as aulas presenciais aqui no centro estavam tão efetivas. Porque o ritmo da aula é o ritmo do professor, que ele vai meio que pegando pela turma. E uma pessoa faz uma pergunta, ele diminui para todo mundo para atender aquela pessoa. Normal, só que é outra dinâmica. Enquanto que no online, cara, eu ficava maravilhado com aquelas aulas de português de 7 minutos. Gente, isso é maravilhoso, cara. Eu tenho um textinho aqui resumidinho. Eu dou uma olhada, sei qual é o assunto. Beleza. Aí eu assisto a aula de 7 minutos, na verdade em 5, né? Que a gente bota um e-mail. E em seguida já tem as questões só daquele assunto. Cara, então eu tenho um pacotinho assim, eu consigo estudar a crase. Meia hora eu pego e vejo o assunto todo. Sabe? Matei esse ponto. Agora eu posso ficar só fazendo questão de vez em quando. Isso ajudou muito a realmente encaixar os estudos na minha rotina no horário que eu conseguia. Então, às vezes eu assistia alguma coisa na hora do almoço. Como eu ia direto para casa, aí em casa eu conseguia às vezes... Enfim, o ritmo de estudo estava diferente. Às vezes eu começava a estudar um pouco mais cedo. Às vezes eu ficava até mais tarde. Final de semana eu podia acordar a hora que eu queria. Porque às vezes eu tinha aula presencial no final de semana. Mas, porra, vem aqui para o centro, tudo vazio. Onde é que eu vou estacionar? Ou pegar ônibus, tem menos ônibus. Trabalho do caramba. Cara, em casa. Eu achava isso fantástico. Quando eu realmente, sabe, engatei. Eu ficava com medo de estudar sozinho. Mas, cara, funcionou bem. Funcionou bem legal. E isso foi final de 2019. Aí, começo de 2020, foi a prova que eu fiz e passei. Ao longo de 2019 também eu corri atrás das pós-graduações. Então, eu consegui um pouquinho mais de títulos. E aí, quando eu fiz a prova de 2020, eu consegui ficar em primeiro lugar na... Na prova. Na prova, né? Só na prova objetiva. E aí, vamos lá, que tem emoção a história. Caralho. Costumava ser duas vagas por ano. Naquele ano foi uma vaga só. Ou é 0-1 ou não passa. Beleza. Consegui ficar em primeiro na prova. Legal. Agora vamos ver esses títulos aí. Se a diferença é para o segundo lugar. Se tem mestrada e tal. Aí, enquanto eu pensava sobre isso, o que acontece? Pandemia. Pandemia. Aí, beleza. Fiquei em casa direta. Esperando o resultado que foi uma eternidade. Esperando o resultado que foi uma eternidade. E assim, várias pessoas reagiram de forma diferente como começou a pandemia. Mas vocês provavelmente já ouviram falado, queridíssimo Atila e Amarino. Eu já acompanhava muito o trabalho dele. É divulgador científico e tal. E é microbiologista, né? É biologista. Então, ele conhece bem dessa área, exatamente. Aí, quando ele começou a falar, olha, o negócio é sério. Por causa disso e isso e isso e isso. Cara, eu fiquei na loucura. Assim, de pelo amor de Deus. Eu tenho que usar máscara o tempo todo. Não posso ir para a rua. Não posso encontrar ninguém. Não pode. Não pode. Não pode. Eu fiquei aquele cara chato, sabe? Sim, sim. Fiquei totalmente assim. E aí, isso te deixa ansioso, né? E aí, você, em casa. Não pode encontrar seus amigos. Não pode sair. Não pode fazer o que quer que seja. Esperando o resultado de concurso que não tem nem previsão de quando é que vai voltar. Cara, foi uma época emocionante no sentido ruim. Mas, consegui sobreviver. Comprei um videogame. Fiquei jogando Zelda. Ajudou bastante. Ajudou bastante jogar o Zelda naquela época. E treinando para o teste físico. Eu sempre gostei muito de correr. Então, não era problema para mim. Mas, mesmo assim, né? Tinha que manter em dia. E, como eu estava na loucura da pandemia, eu estava acostumando a correr de máscara. Caralho. E, quando eu corri na Marinho, eu realmente corri de máscara. Eles deram opção lá. Não, aqui você atirar e tal. Porque isso foi exatamente em 2020, né? Foi 2020, né? Então, vai para o mais intenso. Isso foi por ali, eu acho que em outubro, setembro, por aí. Que teve o teste físico. Eu fui lá. Pela terceira vez, né? Porque, nas outras vezes, eu também tinha sido aprovado nessa etapa. Então, eu também já tinha corrido ali no Cefan. E, aí corri de máscara. Terminei. Acabado o negócio. E aí, o que acontece? Quando saiu prova de títulos, um agora, eu campanha. Tem mestrado, ele passou à frente. Aí, eu caí para segundo. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu estou há três anos, dois anos e tanto, tentando esse troço. E sempre queria um segundo. E, agora, eu estou em segundo e não consigo, porque só vai ter uma vaga. Mas, né? Enfim. Triste, mas a conta do três vezes o salário continuava pesando na cabeça. Eu falei, ah, tá bom. Daqui a pouco, eu junto paciência e volto a estudar. Isso era novembro? 2020, dezembro, por aí. Estava marcado para sair o resultado dia 7 de dezembro. É uma segunda-feira. Dia 7 de dezembro, saiu uma nota informativa dizendo que vamos adiar o resultado do concurso. Vai sair a partir do dia 10. Aí, eu... Ah, tá. Eu sei que eu não vou passar mesmo. Já esperei mesmo. Quer mais três dias. A partir do dia 10, dia 9, nota informativa aumenta o número de vagas. Aí, eu olhei, ah, sempre tem essas notas, mas é para, sei lá, administração, sempre para outra coisa. Mas não custa, né? Deixa eu dar uma olhada. Engenharia mecatrônica. Olha, curioso. Engenharia eletrônica. Eletrônica? Cacete, eu passei. Passei, tá? Não, tipo, dia, assim. Cara, já aumentou para quantas? Vai para duas? Passei. Oi? Aumentou para duas? Aumentou para três. Nossa. Para três. Passou com folga ainda. Passou com folga. Pois é, passei em segundo, já teve mais uma campanha lá. Aí, cara, perdidaço. Depois que eu fui saber, tinha gente que já organizava grupo de WhatsApp, conversava, já sabia as canções. Cara, eu cheguei lá cru, totalmente. Perdidaço, perdidaço. Não sabia nenhuma canção. Não sabia a roupa que tinha que usar. Cabelo, como é que cortava. Cheguei lá com o cabelo, sabe? Cortadinho, bonitinho. Osaram tudo, claro. Pois é, da noite para o dia, passei. E aí, o curso de 2020, a gente ia até o NIP 21, porque a gente entrou, de fato, em janeiro. Dia 5 de janeiro. Aí, a gente pegou a primeira semana de adaptação, depois, três meses de curso. Janeiro, fevereiro, março. Isso aí. Aí... E, né? Foi difícil, aliás, o curso por causa da pandemia, né? Porque... Máscara, calor. Exatamente. Não, e, cara, eu estava levando o negócio a sério, né? Então, cada vez que eu vi alguém com a máscara assim, eu ficava doido. Cara, e assim, a galera ia conversar, chegava perto, baixava a máscara para poder falar. Porra, perdeu todo o propósito de você estar de máscara para início de conversa. Baixava a máscara para espirrar. Nossa, eu ficava... Meu Deus do céu, gente doida. Aí, foi difícil por esse motivo, mas... Não, e teve gente que se infectou lá. Teve até uma campanha que teve problema sério, assim. Ficou internado. Conseguiu recuperar, felizmente, mas, cara, ele ficou bem ferrado. Mas foi raro. Foi só esse caso. Teve gente que pegou, mas foi assintomático. Mas, assim, um detalhe importante do curso de formação é você ter contato com as pessoas, você conhecer quem é o pessoal da sua turma, porque isso te ajuda muito depois. Você tem um problema para resolver quem é que é dessa área. Quem sabe qual é o procedimento que eu tenho que seguir. Com quem eu falo para resolver esse negócio? Você tendo contato do seu campanha, você já procura ele e dali... Sabe, eu não estou falando nem de coxa, nem de pessoa fazer algo a mais para você. É só te orientar. Olha, procura o serviço tal, olha o site tal, procura não sei quem. Isso já adianta para caramba, né? Eu estava preocupado ali de conhecer as pessoas, mas como é que eu vou fazer isso sem ter contato, sem... Enfim, foi difícil. Foi mais difícil. Mas conseguimos sobreviver. E...